Combata as varizes com este tratamento de azeite de oliva e calêndula. Tanto a calêndula quanto o azeite de oliva contam com propriedades anti-inflamatórias e tomificantes. Combinados em um único tratamento, são ideais para melhorar o aspecto das varizes. As varizes são uma condição que ocorre quando as veias e capilares se dilatam devido às dificuldades que o sangue tem para retornar ao coração. Pensando nisso, hoje falaremos sobre um tratamento de azeite de oliva e calêndula. Seu desenvolvimento pode acontecer por um desequilíbrio inflamatório nos tecidos do corpo ou pelo enfraquecimento das válvulas, que regulam a passagem do fluxo de sangue. Ainda que frequentemente não gerem sintomas, algumas vezes são acompanhadas por uma incômoda sensação de peso e formigamento nas extremidades inferiores. Além disso, devido ao seu aspecto volumoso e machucado, podem causar problemas de autoestima entre aqueles que nos rodeiam. Por sorte, há vários remédios de origem natural que, por suas propriedades, promovem a circulação para combater de forma eficaz este problema. Dentre as opções encontramos um prodigioso tratamento de azeite de oliva e calêndula que, usado de forma tópica, ajuda a reduzi-las de forma eficaz. A seguir, contaremos quais são suas propriedades, e como prepará-lo em casa com passos simples. Tratamento de azeite de oliva e calêndula para combater as varizes. O tratamento natural de azeite de oliva e calêndula foi, durante muitos anos, um bom aliado para diminuir de forma notória, o aspecto das varizes e veias vasculares. Ambos os ingredientes têm propriedades anti-inflamatórias, tonificantes e calmantes que, depois de absorvidas através da pele, reduzem o tamanho das veias dilatadas, para ativar o fluxo sanguíneo nas regiões afetadas. Seu uso por meio de massagens alivia a sensação de peso, é, de quebra, estimula as funções do sistema linfático para uma ótima eliminação das toxinas, e dos líquidos que dificultam a eliminação deste problema. Apesar de não ser um produto milagroso, ou algo parecido, seu uso regular melhora os resultados da alimentação e demais hábitos que permitem eliminá-las. Benefícios do azeite de oliva O azeite de oliva é um ingrediente que se destaca por seu alto teor de ácidos graxos essenciais, além de vitamina E e minerais. Estes nutrientes ajudam a combater a inflamação, ao mesmo tempo em que promovem a boa circulação, e estimulam a expulsão das substâncias de rejeito. Seu significativo teor de ômega 3, um tipo de gordura saudável, melhora a passagem do sangue através das veias e restabelece a função das válvulas unidirecionais. Isto, somado aos seus antioxidantes, minimiza a dilatação das veias e alivia a tensão relacionada a este problema. Benefícios da calêndula As flores de calêndula têm propriedades anticoagulantes, anti-inflamatórias e analgésicas que, ao serem assimilhadas, otimizam a passagem do fluxo sanguíneo através das artérias. Durante séculos foi utilizado como tratamento contra os problemas inflamatórios, já que diminuem o inchaço enquanto restabelecem a circulação. Contem flavonoides, vitaminas e minerais essenciais, cuja absorção melhora a tonicidade e o processo de regeneração da pele. É um dos melhores remédios alternativos, visto que desinflama os capilares sanguíneos, enquanto facilita o retorno do sangue para a parte superior do corpo. Como preparar este tratamento de azeite de oliva e calêndula contra as veias varizes? O preparo deste tratamento caseiro contra as varizes, não vai te tomar muito tempo, é, diferente de outros produtos, não custa muito. Aconselhamos adquirir azeite de oliva 100% extra virgem, já que é a apresentação de melhor qualidade nutricional. Ingredientes 10 flores de calêndula fresca 3 barra 4 de azeite de oliva extra virgem, 150 gramas. Utensilhos 1 frasco de vidro com tampa Prepara o pique, as flores e coloque-as em um frasco de vidro. Adicione o azeite de oliva, e se assegure de que cubra por completo a calêndula. Feche bem o frasco e deixe-o macerar durante 10 dias em um lugar escuro. Depois desse tempo, separe os restos de flores do óleo e comece a aplicar. Em modo de uso, pegue a quantidade do produto, que considerar necessária e aplique com massagens suaves sobre as regiões afetadas pelas veias varizes. Faça movimentos circulares suaves e contínuos, pressionando com suavidade em a área, para estimular o fluxo de sangue. Asegure-se de que o produto seja bem absorvido e deixe-o agir a noite toda. Repita a aplicação 3 ou 4 vezes por semana, preferencialmente antes de ir dormir. Continua sofrendo com as varizes. Anime-se para preparar este tratamento em casa e inclua-o em sua rotina de beleza para minimizá-las em pouco tempo.